DigPlay E aí pessoal, bem vindos ao canal DigPlay, quem fala é o Diego Estamos de volta com mais um vídeo de gameplay agora aqui no canal Mas agora de algo de terror Algo de Halloween Bagulho é doido Fatal frame made of black water No estilo, no ritmo de Halloween galera Foi liberado pela Nintendo tanto o jogo quanto a demo oficialmente dia 22 de outubro Então você pode acessar seu e-shop se você tiver o Wii U Você pode ir lá e baixar que você vai ter acesso aos dois primeiros capítulos, beleza? Vamos lá então Vou fazer o seguinte, vou entrar aqui no options Vamos ver o que tem no options Camera control, rumble Display sound Subtitle zone Audio... Ah, posso colocar em Japanese Vou deixar em inglês mesmo, tá? Então beleza Tá Beleza Trial version porque são os dois primeiros capítulos Se quiser comprar todo ele vem aqui full game upgrade Ele na e-shop americana está 50 dólares Na e-shop canadense 60 dólares, 62 dólares se não me engano Então vamos lá New game Vamos experimentar aí esse jogo de terror Set the brightness you can see the ghost's face at the end of arrow Ah tá, beleza Tem que ajustar o brilho de forma que eu consiga ver o rosto do fantasma Beleza, eu tô vendo, então vambora Esse game é ficção, qualquer coisa Qualquer semelhança, semelhança, semelhança Aqueles lances, né? Prólogo É o prólogo do capítulo 1 e o pedaço do capítulo 2 se não me engano A gente vai jogar com a Miu Hinasaki Lurking in the deep Show Vambora In the Virginia, people have been mysterious as a period of a trace Tá, pessoas estão desaparecendo lá nesse lugar aí da montanha Hikami Uma garota Uma das garotas que sumidas é a Miu Hinasaki Ela Uma Uma 如果 Uma 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 Animaçãozinha Tô jogando esse jogo 2h21 da manhã Pra ser mais exato Pra dar mais clima, né? Na verdade é mentira Eu tava vendo de volta pro futuro 2 Junto com a Nath Aí acabou de ver Eu não resisti, tive que jogar logo a demo Porque eu tinha baixado umas 6h da tarde Da noite já Não resisti, tive que jogar Mesmo 2h da manhã Será que essa é a Rinazaki? Tá com frio ela, hein? Tá gelado lá ainda Será que isso é em game ou é animação? Acho que pode ser em game, hein? Onde eu estou? Olha, um monte de espírito segurando ela, né? Deixa eu aumentar o volume que tá baixo pra mim Tá com uma imagem tipo como se fosse filme, né? A qualidade Eu acho que isso aí não é animação não Não é em game não Acho que é animação Tá vibrando o gamepad, galera O gamepad tá mostrando só o que tá na tela, tá? Eita, menina Olha o fantasminha, que bonito Ele tá vibrando no gamepad Mãe de mulher morta É isso mesmo? Já começou? Tem que correr? Não sei Eu tenho que sair daqui Tá Ah, essa aqui é a câmera, tá? Então direcionado à direita Mexe a câmera Beleza? Beleza Beleza Já olhei em volta Beleza E agora? Epa Espírito agarroela ali Espírito dos peitão, ó Tá Tem que mexer na direção onde eu quero Como é que eu corro? Tá Use hélio Tá, beleza Achei a saída É isso mesmo? Ah lá Os espíritos são do peitão, ó Os espíritos são todos sinfonados, mano Vambora, vambora Saímos, saímos Fecha a porta A porta é automática, mano Fechou sozinha Eu tenho que achar um caminho pra sair daqui Então vambora, moleque Vambora Tá, eu já aprendi como é que controla aqui Ahn Como Tá Tá Ela tá falando que a parede é como se fosse de caverna Ela parece estar num subsolo Agora eu tenho que sair daqui Beleza Pra quem tá acostumado com o Fatal Frame É assim, tá A gente tipo que O jogo é bem lento A jogabilidade dele é bem travada E você vai sempre observando as coisas Sempre tem essas paradas assim, tá vendo Tem uma luz no fim do corredor Sempre tem essas paradas Umas cutscenes Ó, talvez pode ser o caminho da saída Sempre tem isso assim, tá Ó, o fantasma vem vindo atrás Olha lá, o fantasma circular Ah, eles tão vindo atrás de mim Eu tenho que sair Hold on Ah, show Agora eu consigo Nossa, que diferença, cara Que diferença pro do I do Fatal Frame 4 Ela corre de verdade No do I ela se rastejava Tá, isso aí são tipo aquelas lembranças antigas Que elas têm, né Parece que isso aí deve ser uma coisa do que vai acontecer Ou que já aconteceu Eu tô tendo uma visão Não sei Não sei Tá Vamos voltar Como é que é? Press ZL to point the camera Tá, ali eu não vou que tem fantasma Eu vim por aqui, né Mais que o de cima Tá chorando Ela parece que tá chorando, né Porém, cheio do águia Ixi, é água isso? É cabelo É cabelo, hein É a Samara? Camelo com água é a Samara, mano Deu ruim Caraca, já começou cheio de pizza Essa budega, né Vamos pra trás, né Claro Ah lá, dá uns 180 se botar pra trás Tá Aqui não dá pra ir Abriu a porta ou não? Abriu Vambora, vambora Como é que eu fecho a porta? É automático As portas são automáticas aqui Ó Tá bom O que é que eu li no meio? Não faço ideia Uma caixa Vamos lá, então Eu consigo correr na água? Consigo Mais ou menos, né Porra Outra animação O legal do Photo Frame é que você começa a jogar e não tem de porra nenhuma É tipo assim A gente joga no meio da história Com o tempo você vai entendendo o que acontece Mas acredito que essa seja a menina A Hanazaki Acho que essa aí é que foi A Hanazaki Que foi Que foi Que foi lá na montanha De se descobrir E tal Acho que essa aqui O prólogo é tipo a história do desaparecimento dela E provavelmente nos outros capítulos a gente vai procurar por ela Eu acho que é mais ou menos isso Não sei São as coisas bizarras que estão acontecendo com ela Um monte de cabelo saindo da caixa Será que essa é a tal da Maiden of the Blackwater? Porque esse é o nome do jogo, né Caralho, mas ele tá se contorçando todo Gente, cabelo doido Isso aí Coisa de japonês, né Japones não é essas coisas assim que envolvem É tentáculo, é cabelo A menina sai da mulher Será que ela é a Maiden of the Blackwater? Tá vibrando no gamepad Já era Só precisa até a bioneta, pô Acabou da mulher que tem poder Rapaz Acho que entrou nela, hein Acho que o espírito entrou na Hanazaki Tô gostando da ambientação do jogo por enquanto Tipo, bem dark, assim, bem escuro Já percebi que algumas texturas não tão muito bonitas Mas o jogo parece que tá legal, tipo Ah, ela mesma A Mio Hinazaki desapareceu Ninguém ouviu o choro dela pedindo ajuda E eu não consegui ler o resto A montanha é onde os eventos vão acontecer Nós seguimos o fato de três pessoas Yuri, Ren e Mio É um conto terrível De coisas super naturais Fatal Frame, Maiden of Blackwater Legal Saving Acho que esse foi o prólogo, né A gente passou pelo prólogo First drop A Vanishing Trace Agora a gente vai jogar com a Yuri Kozukata Acredito que seja a principal Fatal Frame tem disso A gente fica jogando com vários personagens Nesse jogo a gente vai jogar com três Tá Ahn Os lentes da vila Aos pés da montanha Hikami Tem uma habilidade única Que passa de geração em geração Essa habilidade chamada como Shadow Reading Como se fosse a leitura das sombras A tradução Permite o usuário de ver A sombra Ou então O rastro De alguma coisa perdida Em circunstâncias inexplicáveis Isso não é como se fosse um Psychometry Eu não sei o que dizer Eu não sei o que é Psychometry Não entendi Ah, tudo bem Yuri Kozukata É... Acompanha? Não sei o que acompanha isso Hizoka Kurosawa Uma mulher Que foi possuída Pelas Pelas habilidades de leitura das sombras E foi abandonada Na montanha Hikami Sentindo que a Yuri Poderia ter esse talento De leitura das sombras Hizoka Segue-se Along On Assignments Tipo Como se fosse um Um pacote Um troço desse Não entendi muito bem O inglês não é tão potente Beleza É a Hanazaki? Aquela que a gente tava jogando Ou não? Eu pensei que eu ia ficar Afonada da morte Mas eu nem posso Criar Ela sente como se estivesse Sendo tocada pela morte Mas ela não pode Chorar por agora Acho que ela vai se matar, né? Vai ser jogada ali, parece Estou sozinha No final Estou sozinha Esse negócio de filme Assim, ativo Para dar mais Mais tensão, né? Na parada Eu vou finalizar isso tudo Sozinha Yuri! O que nós estamos procurando Deve ser aqui Essa é uma chance De liderar Toma Take isso aqui Pega isso aqui Vibrou aqui Quando eu peguei Essa é a câmera obscura Ela vai permitir você Ver o que não é possível ver Incluir pistas Para ajudar você No que for preciso Câmera obscura Que tem todos os jogos, né? Essa é a sua oportunidade Seu primeiro caso Ela tem o dom Ela que A Yuri Que é a personagem principal Tem esse dom De ver as sombras, né? Então Junto com a câmera obscura Ela vai poder resolver um caso Que casos são esses? As pessoas desaparecidas Vamos começar Com uma pequena prática Isso funciona Como se fosse Uma câmera normal É Faça uma tentativa Apenas segure a câmera Tá Eu preciso Colocar o gamepad Na minha frente Eu coloquei o gamepad Na minha frente Beleza Agora eu preciso apertar o X Para entrar no modo de foto Beleza Aí Vocês estão Tá vendo que vocês estão vendo Esse quadrado aí Esse quadrado Vocês estão vendo aí É justamente a imagem Que eu tenho no gamepad Tá Então eu vou botar aí pra vocês Vocês vão ver Como é que é o layout Da câmera Tá Então O quadradinho É a imagem É a tela do gamepad Beleza Então se eu movimenta o gamepad Para a direita Para a esquerda Para cima Para baixo Ele faz a movimentação Da câmera Beleza É como se fosse O acelerômetro Do gamepad Seu curvo Também Para cima e para baixo Então beleza Tá aqui E Beleza Eu vou focar nela E eu tenho que apertar o ZR Aí eu tiro a foto dela Beleza É assim que funciona A jogabilidade da câmera Agora eu tenho que Eu posso também Mexer pelo L Né Pelo Move down To back away From Isabel To push To camera Obscure away Ó A gente que toma Ah Aqui dá zoom Ó Rapaz Tá Move down Aqui ó Agora eu tenho que Ó Tirar a foto dela Beleza Pera aí É Fotografe Ambos Círculos Juntos Ah tá Entendi Eu tenho que pegar os dois círculos na tela O dos peitão dela E o da cara Beleza Foto 2 Agora eu uso o gamepad Para achar o terceiro Tá Beleza Ah tá Eu tenho que virar ele assim ó Vertical Eu viro o gamepad Como se fosse alto Para tirar a foto dela Tá vendo De corpo inteiro Show Consegui You can lock To Com o quadrado Tá Para eu dar lock É o ZL Tá Eu dou lock Aí fica preso Eu posso mexer o gamepad Para cima para baixo Para um lado para o outro Que ele tá Dando lock E ZR Eu capturo A foto Beleza Tá Agora ela falou que eu sou livre Para tirar a foto que eu quiser Quando eu quiser sair Tá Então vou tirar uma foto maneira Aqui ó Para vocês verem Ó Que maneiro essa foto Fez pose tudo Ó Diga X Deixe-me ver Deixe-me ver As fotos Show de bola Beleza Vamos sair do modo de foto Tranquilo Take this Ela me deu um post-mortem photograph Sei lá Uma foto depois da morte Esse é um token Isso vai ajudar você A te guiar Onde você Pelo Pro que você estiver Procurando Agora não tenha medo Tá Tá Se a gente tocar na tela Aparece o mapa Na tela do gamepad Beleza Aí eu posso andar Pelo mapa aqui Usando o analógico Ou então Eu posso usar o De pad Beleza Eu posso deixar o mapa na tela Ou então eu posso deixar O mesmo O mesmo A mesma tela tá na TV Ou usar o mapa, né Aí se eu apertar o X Ele muda pro modo câmera E eu posso mirar Aqui mexendo no gamepad Vou tirar outra fotinha dela De corpo inteiro Que eu gostei Dessa mulher aqui Não se preocupe Eu estou aqui com você Ok Vamos lá Vamos treinar Acho que eu tenho que entrar aqui Para treinar Opa Estamos com a lanterna A lanterna tradicional Do Do Fatal Frame Beleza Aqui olha pra cima Essa árvore tá feia Essa árvore não tá pouco feia não Essa árvore tá muito feia Ok, né Me parece que eles pegaram Tipo a mesma indina do 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 Colocaram em Parece que tá em 1080 Sei lá Alguma coisa assim E Melhoraram as texturas Mas não é muita coisa Foi utilizadas as notas O Zéle corre E Não é só uma fotógrafa normal Que foi tomada Beleza Então vamos embora É por isso que o Ren Nos enviou aqui Vamos procurar por coisas diferentes Ah, a mulher tá comigo Mas parece que essa foto Vem de algum lugar A por aqui E ele quer ver O que ele pode fazer Tá, vamos procurar alguma coisa Aqui Eu esqueci de ler o que ela tava falando Mas tudo bem Como é que eu dou um 360 Um 180 Virando pra trás Algumas pedaços de madeira Foram colocados nessa janela Provavelmente pra proteger Alguma coisa Tá, como é que eu dou um 360 Eu não dou Ah, tá É só eu botar lá pra trás E apertar o O de correr Beleza O que que é Esse negócio Parece que tá ligando Pra algum lugar É, mas eu quero ver O que que tem pra vir Tá Voaram Opa Aqui de cima Deve ter ficado baixo O microfone Que eu botei pra baixo Agora eu melhorei Aqui É um cara, né Dessa vez é um homem Não é uma mulher, não Tem uns olhos bonitos Gostei do formato Do olho Como é feito Tá vindo um homem Tá vindo um homem E tá vibrando aqui o gamepad Opa Vamos puxar a câmera Posso puxar? Não Tá começando a ver os fantasmas aí E aí Posso brincar? Se eu puxar a câmera aqui Vamos ver se eu vejo alguma coisa Não, tô vendo nada não Então beleza Vamos sair do modo câmera E vamos Pra onde a gente tava indo Vamos por aqui Aqui de onde a gente veio Vamos lá Aqui tem água Pra cá Dá pra ir ou não? Não Aí tem um ar aqui Deu pra Deu Check Tá Só um monte de Pedaço de madeira Beleza Vamos voltar pra sala Que a gente tava aqui Aqui que eu vi o cara Será que se eu puxar a câmera Eu vejo alguma coisa? Não Tô vendo nada Então beleza Eu consigo vir pra cá? Onde o cara tava? Eu consigo passar por baixo? Será? Não Vamos embora então Vamos pro lugar diferente Yuri, espere Eu consigo sentir alguma coisa Hold on Aperte ZR Pra poder Achar um Olha Se chama Trace Uma sombra do passado O token Tá mostrando Pra você o caminho Esse Trace Consegue te levar Pro caminho certo Hold on Tá Let's follow the shadow Aperte ZR E siga O Trace Beleza Então vamos seguir Eu quero correr Não posso? Não Tem que seguir devagarinho Vambora então Vamos dar uma corrida aqui Tá caminhando Tem que vir Deixa eu pegar isso aqui O que é isso? É um jornal? Hold on Ih, aquele negócio Vai 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 Volta Vai Volta Um velho Empurado Livro Que foi deixado No meio do corredor Eita Quatro páginas Montanha e Cami Foi considerado Um lugar Um lugar De solo sagrado Por É Séculos Pessoas Foram para Diversas Fontes Sagradas Lugares De Lugares de Worship Que não sei o que é É um lugar natural Para Estetual De Peak And The Pool Of Purification Uma piscina De purificação Que as pessoas Que era tratada Por grande reverência Parece que era um lugar Abençoado Um lugar sagrado Que era utilizado Por cultos Pelo que dá a entender A montanha Também foi popular Com os turistas E Pessoas que escalam Devido a sua Bonita e abundante Águas Cristalinas E Florestas Misteriosas Warships Que eu não sei o que é And Hickers Que eu não sei o que é É Usados Para achar O resto De Isshirumenu Uma Uma fonte Tipo Uma fonte Quente Tipo Como se fosse Um O furo Resort Perto Do Pé da montanha Agora A taberna Acho que É a taberna Se não me engano Sei lá Parece que Os visitantes Não gostam Mais de ir lá Acho A montanha Nunca mais Recuperou A From A Nunca mais Recuperou De Sua Devastada Landslide Não sei o que é Muitos anos atrás Ela não se recuperou De alguma coisa Muitos anos atrás A 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 Debaixo de pedras Resultando em inúmeras fatalidades Eu acho que eles estavam tentando construir uma nova rota E foram abandonadas devido a alguma avalanche de pedra E muita gente morreu De acordo com essas mortes, as famílias do proprietário de Shino Botaram um fim no negócio Acho que Shiro Man é o nome do tal do Furu Do barzinho Do da taverna Os dias de turistas destinados a montanha e cama Não existiam mais Entretanto, a montanha ganhou notoriamente um ponto de suicídio A gente viu naquela animação a mulher se matando Ela teve aquela visão como se ela tivesse tentando se matar Entretanto, devido ao que aconteceu O destino A montanha agora é um lugar Que parece que tem a própria vida Tá, e um lugar pra pessoas que querem Buscam interesses em algo oculto Só uma explicação do que aconteceu, né Então parece que a montanha Aquela montanha Ela era um lugar, tipo, abençoado Que as pessoas iam lá Pra realizar diversos cultos E as pessoas... Merda Tava falando Bem mole Não capturei É, são fantasmas do passado Isso tem muito no... 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 No Fatal Frame Eu tenho que ficar ligado nessa... Nessa buderna Tá Beleza É, então a montanha era isso Era um lugar abençoado Que lá pra vários cultos Tinha umas fontes maravilhosas Uns, provavelmente... Cataratas Essas coisas assim E tinha pessoas que escalavam E muitos turistas Depois dessa... Dessa nova rota Que a gente tá tentando traçar E aconteceu muitas mortes Morreu o Geral E... Ah, boneca Boneca, boneca Colecionável Boneca colecionável De Fatal Frame Não Tem que dar zoom Ah, não Vou ter que tirar outra foto Geralmente boneca Colecionável De Fatal Frame É, parece que não Nesse Fatal Frame Tá Eu tenho que ir pra fora da porta Mas eu quero ver o que tem Nessa porta Check Tá, não é demais Eu consigo tocar na boneca Pelo menos, sei lá Não Bom, essa boneca Deve ter algum significado Futuramente É que no Fatal Frame Tem as bonecas As bonecas geralmente São colecionáveis Ah, vambora Vambora que o caminho Não é pra cá não Aquela sombra Tá me guiando Pra outro lugar Parece que é pra cá Não é isso? Ah lá Tem que ir pra lá Beleza Então vamos abaixar Beleza Pode levantar, filho E a sombra Foi pra onde? Pra dentro Então vamos lá pra dentro Talvez isso não seja Uma sala Aparentemente precisa de uma chave Aparentemente precisa de uma chave Tá Vamos tentar usar a câmera obscura Pra ver Tá, tutorial É quando você olha em volta Na lente obscura Você consegue ver coisas Que normalmente você não consegue ver É Lock on photography Expose Ah, tá Beleza Tem que dar um lock Então Tá, entrei no photo mode Pra dar lock É o ZL, né? O pessoal acha alguma coisa Aqui, ó Ah, agora eu dei lock Aí tirei uma foto Olha lá Psychic photography Tá vendo? É uma foto Ó Ó Isso é lá naquela sala que a gente tava There's something in the photo Tem uma Tem uma luz Vindo daquele closet And E o A boneca, tá? Pode ser que lá esteja a chave Então vamos lá Tá bom, tá entendido Passar de volta Eu vou ficar aqui Passar por baixo de novo Beleza Legal que ficou embaçado lá na frente Gostei desse efeito Ih, 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 ih Peraí, praí Volta, volta, mulher Volta, 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 volta Eu vi uns pés aqui Vocês viram? Puts, dei mole Mais um fantasma Que eu não consegui tirar foto Eu tenho que me acostumar A jogar esse jogo Com o Gamepad em pé Tô jogando com ele no colo Não, não Esse aqui é pra ir pra ir Eu quero vir pra cá Beleza Abri a porta Aqui, ó Vamos fazer o seguinte Vamos puxar a câmera Vamos dar um lock Não, aqui não dá pra dar lock, não Então vamos dar um lock na porta Aqui, ó Tá, tem um negócio ali Vamos lá Não, não Fiquei errado Vamos aqui, ó Picape Vamos pegar o item Você pegou uma chave Num chaveiro vermelho Você pode abrir aquela chave Você pode ser a chave Pra abrir aquela porta Beleza Bom, pelo visto A gente tá jogando Uma fase bem tutorial, né? A gente tá ensinando as coisas Tirei, hein? Consegui, hein? Você ficou bonito, hein? Homem procurando uma chave Consegui Você dá ponto, cara Mas eu tô ligado com essa boneca, cara Boneca é colecionável Peraí, essa boneca se mexeu Ela tá olhando pra mim agora Ela não tá olhando pra mim Ela tá olhando pro outro lado Não sei lá, ela não tá olhando pra cá não Ela tá olhando pro outro lado Com certeza Cadê a chave? Cadê a porta aqui? Bora, vamos lá Abrir aquela porta lá com a chave Corre, mulher Bora passar por aqui de novo Ah, a outra ficou me esperando lá Vamos lá, vamos usar a chave Beleza, usei a chave, agora vamos abrir a porta Já vou puxar logo a câmera, né? Ó, ó, ó Searching man, ó Viu? Sabia que tinha algum contagio por aqui Tinha que pegar logo Beleza, acho que não tem mais nada por aqui, não Ah, tem um negócio no chão, né? Hold on, olha só Olha lá, viu? Câmera obscura e lá reagir Com itens que normalmente estão escondidos por olhos normais Tá, então vamos lá Vamos dar um lock Tirar a foto Isso se transforma em alguma coisa ou não? Vou dizer L, tilt Como é que é? And press ZR To back this world Cara, eu tirei a foto, ei Vamos sair Agora eu consigo ver? O item? Não Não entendi Tá ZL And shoot to the And press Tá, então vamos lá Vamos lock E vamos ficar balançando É isso? Ah, é isso Saquei Legal Ficar balançando assim Aí parece que ele vai aparecer Tira a foto É isso? Tinha que ser mais perto Era mais perto Tinha que estar mais perto Que bizarro Então tá, conseguimos A gente conseguiu trazer o livro do mundo dos espíritos para o mundo real Que bizarro, hein? Sabia que livro tinha espírito Parece que é um álbum de fotografia É atrás disso que a gente veio Você pode ficar aqui mais tempo caso você precise Você está certa Vamos voltar antes de que se escuro Ok Ah, então Né? Tá, agora a gente tem que deixar a taverna abandonada junto com a Rizuka Tá, então vamos deixar Vamos só dar umas Tá, nada demais Vou dar uma Conferida aqui no local Se não tem nada demais aqui Acho que não Tá tudo bem Não tem nada que Esteja reagindo com a câmera obscura Não, não tem Então, beleza Vambora Ficar ligado que pode ser que apareça fantasma aí no meio do caminho Porque agora só vejo as pernas lá da Da Rizuka Bora, Yuri Tenho certeza Opa, opa Eu peguei, hein? Olha lá Puts, cara Puts, cara Deu um sustinho Yuri, searching for objects like we did just now might be easy But searching for people is much more difficult Psychometry allows you to see the psychic influence as a shadow Ah, vou ter que abrir essa porta Vou ter que atar com esse garoto Nunca vou ter seguido depois da sombra de alguém que foi espalhado em um lugar Você pode acabar vendo algo que eu queria que você tivesse Espera, ela tá falando que eu nunca segui as sombras Mas eu vou seguir, cara Esse garoto me desafiou E essa boneca, cara? Ah, vambora, então Vambora, vambora Vamos pra esquerda ou pra direita? Pra direita, né? Vamos ver o que tem na esquerda Nada Vamos pra direita, então Vamos entrar Tá aí já, mulher? Vamos até rapidinho Puxar a câmera pra ver se a gente vê alguma coisa Não Então vambora Vamos indo Pra descer aqui Aqui em cima tem alguma coisa? Vamos dar uma olhada ali? Vamos lá Caralho, que susto, mulher. Tá bom, vamos por aí, então. Caralho, que susto que eu tomei dela. E aqui, vamos puxar a câmera. Opa, opa! Não! Merda, apertei o botão errado. Era pra ter tirado foto do cara. Que droga, cara. Tô dando mole, tô perdendo vários pontos. E aqui, tem alguma vantagem por aqui? Opa, voltamos, voltamos de onde a gente começou. Ih, ela vai ver mais coisa, hein? Essa mulher vê tudo, Bruno. Eita! Levantei o gamepad pra tirar foto, não dá pra tirar foto desse. Ih, cara, é zumbi essa porra? Ah, ela tirou foto dele, né? Matou o morto. Matou o fantasma, que já tava morto. Isso é aquela foto que tem, né? Epa! Epa! Pegou! Caralho! Eu vou ter que matar esses caras? Acho que sim. E agora, o que eu faço? Tirei foto. Beleza, se ele me abraçar, eu tenho que tirar uma foto. Aí vai dar um knockback nele. Tá, o wiki point é a parte redonda. Tranquilo. Cadê a parte redonda? Beleza, aí eu travei nele e tiro a foto do wiki point. Beleza. Show. Acontece que tem outros carinhas aqui. Vou tirar foto assim, ó. Vou pegar vários... Vários círculos, tá vendo? Beleza. Olha. Foi embora. Aqui! Fragmento de espírito. É... Os espíritos de fragmentos... Vão embora quando o fantasma... Aparece... Break off quando o fantasma toma dano. Depois desse tempo, eles são reabsorvidos. Ah, entendi. Quando cinco amortagens em avio, tem que knockback. Tá, beleza. Quanto mais... Mais alvo, mais... A foto fica foda. Calma aí, calma aí. Beleza. Peguei dois. Vamos fazer assim, deitada, pra pegar mais. Não. Beleza. Peguei três. Quero mais, quero mais. Fata o frame. Porradão. Já era. Matei. Não. Tá aqui. Não tem nada. Fatal frame e fatal time. Quando você captura a área do flash e ela tá verde... E o que dá? Fatal frame. É quando a mira fica vermelha. É que vocês não tão vendo que ele impede. Então, a hora que a mira vira vermelha. Beleza. Não sei se aparece na TV, que eu não tô olhando pra TV. Agora. Ficou vermelha. No momento que ele vai atacar. Aí é um fatal frame. Acabou? Acabou nada. Ele tá aqui do lado. Safado. Acabou escuro. Detecta o fantasma em uma distância específica. Fantasmas que estão muito longe não tomam dano. Quanto maior o ciclo na câmera, maior o dano que vai dar. Tá. Vamos lá. Vamos, 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 vamos. Tô chegando perto. Pra dar um porradão. Ó, 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 ó. Ó, fatal frame. Tomou um porradão. Calma, calma. Muita calma nessa hora. Vou pegar, vou pegar três, ó. Peguei quatro, ó. Quatro pontos. Beleza. Agora. Tem vários pontos. Porradão colheu nele. Cadê ele? Pra cá. Pra onde? Pra cá. Pra cá. Pra esquerda, pra esquerda. Pra direita. Cadê ele? Pra esquerda. Pra direita. Aqui. Tirei foto no desespero essa. Calma aí, calma aí. Mais um pouquinho consigo. Fatal frame. Vem, filho. Fatal frame. Cara. Esse bicho não morre, não, filho? Morreu. Beleza. Primeira batalha contra o fantasma. É um tutorial, né? Esse capítulo é todo um tutorial. Beleza. Consegui levar esse mal. Aí, ele ficou tudo na molhadinha. Desculpe. Eu não tinha trazido você aqui. Eu não tinha trazido você aqui. Estou sozinho. Beleza. Beleza. Acabou, né? O primeiro capítulo, parece. Vamos ter uma animaçãozinha aí, ó. Isso aí deve ser lá nos cultos que tinha lá naquela montanha. Subindo a montanha, sem fazer manha. O moleque, sempre tem um moleque que pode dar mais medo, né? Porque crianças aí em coisas de terror sempre dá medo. Moleque com uma faca na mão, o que esse moleque vai fazer? Caceta. Uma escultura que não é de madeira, né? Vai ficar. Ele vai meter a faca na mulher, gente? É esses cultos religiosos que tinham lá? Eita, Lelê. Now you die, bitch. Time to die. É uma mulher ou uma criança? Não sei. O tamanho dele, parece ser uma criança. Meteu-lhe a faca mesmo, ó. Meteu a facuda. Deixa eu olhar uma caixa d'água. Bizarro, mano. Opa. Personagem novo. Tá acordando. Japona. Esse sonho novamente Mr. Hojo Rizouca veio atrás Rizouca, o que ela queria? Ela achou um livro de fotos Ela fez isso? Sim, aqui Dá uma olhada Vou falar uma coisa São as fotos dos rituais Acho que são as fotos daqueles rituais Que a gente viu que ele tá sonhando com ele Ó, exatamente essa mesma cena Que ele acabou de sonhar Na foto do ritual É isso que ele tá pensando agora Que não foi simplesmente um sonho Enquanto estudava sobre A leitura de sombras de Rizouca Yuri, usou habilidade Para recuperar um álbum De post-mortem De fotografias post-mortem Antes de morrer Das ruínas Do In In é tipo um hotel Na montanha Rikami Deve ser tipo pousada O álbum foi pedido Por um carinha Chamado Rain Rojo O Rain acordou De um pesadelo E achou A A tormenta Sei lá o que Ele achou Nele mesmo Que a tormenta Não sei o que lá É Seria realmente Apenas um sonho Ou uma memória Da sua infância Alguma coisa Suprimida Sei lá Essas questões Ficaram Tormentando ele Por um tempo Beleza Passamos Ranking B Levamos 28 minutos Para Fazer esse Esse capítulo Fizemos 8.224 pontos Pontos para item 1.750 É Não entendi Que é esse Airball Made Skin 750 Sacred Water 1000 Não sei De onde que eu tirei isso Mas tudo bem Salvou Então O prólogo A gente passou O First Drop Que é o primeiro capítulo A gente passou E temos aqui Uma parte Do segundo capítulo Que está disponível Também Aí fecha Essa Esse jogo Que ele é First to Start Tá galera Ele não Isso aqui não é uma demo Se você for lá no eShop Não é uma demo Que você vai baixar Você vai baixar o jogo Só que o jogo É First to Start O que significa isso Que você está Apto a baixá-lo E jogar o prólogo E primeiro capítulo E parte do segundo Assim como eu fiz Tá Então Lembrando que Eu não comprei o jogo todo Então Para mim falta só uma parte Do segundo capítulo Que eu vou deixar Para um outro gameplay Se você gostou desse gameplay Comenta aqui embaixo Curta Se o gameplay tiver Views consideráveis Bastante views Assim Eu trago aqui Para vocês Uma parte do segundo capítulo Beleza Para ficar tudo direitinho Se eu apertar o X Aqui galera A gente consegue Trocar as roupas Ela só tem a roupa normal E tem todas essas outras roupas Aqui para desbloquear Lembrando que Para quem não sabe Tem aí o Yuri O Ren E a Mil Rinasaki Que é aquela Que a gente jogou no início Então A gente vai ficar Alternando entre esses três jogadores Lembrando que Na verdade Isso aqui são as roupas Isso aqui são acessórios Lembrando É uma informação importante Que a Nintendo Retirou Uma das roupas Seria Elas de lingerie Só calcinha sutiã A Nintendo da América E da Europa Tirou E adicionou A roupa da Zero Sweet Samus E da Zelda Então a gente não vai ter Para os talados de plantão Não vai ter a roupinha De calcinha sutiã Mas vai ter aí A Zero Sweet Samus E a Zelda Tranquilo? Então eu fico por aqui Mais uma vez Se gostou Curta Compartilha esse vídeo Comenta aqui embaixo Se você quer ver a continuação Da parte Do segundo capítulo E Se você não é inscrito no canal Ainda chega aqui pela primeira vez Inscreva-se Muito importante Que se inscreva no canal Se você se inscreva Se você tem algum amigo A gente tem A Nintendo 3DS Ou A de Gameplay Convida E para cá Pede para se inscrever E fazer parte do canal Junto com a gente Mais uma vez O canal de RPG está no Facebook E tudo no Instagram Se você lá Para ficar perdendo de tudo O que acontece no da Nintendo Também Pelas outras redes sociais Até o próximo vídeo De notícia Gameplay Live Unboxing Valeu